desenvolvi durante muito tempo oficinas de audiovisual nas periferias do Brasil inteiro, as oficinas Tela Brasil, com uma equipe de educadores viajando e dando oportunidade, essas ferramentas, e aí foram produzidos mais de 300 curtas-metragens nas quebradas, desses 300 e tanto, dois ou três têm o tema da violência explícita e têm arma, o resto não tem, então é curioso isso, porque a gente até levantou os números para ver que você pode ir em um bairro muito violento e dar câmera para aquelas pessoas, eles não vão ficar sublinhando, olha, aqui é uma miséria, aqui é violento, não, eu tenho meu drama pessoal, tem outras coisas, e é sobre isso que a gente tem que falar, então a gente tem que mudar a nossa visão da gente mesmo e ser mais, acreditar mais na gente. Música 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 Música